Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Giro de Notícias 2017. E no programa de hoje você vai ver Presidente e diretoria executiva tomam posse no Conselho Federal de Administração. Lançado é edital de seleção do programa de capacitação de administradores para atuarem em micro e pequenas empresas. E mais, Rádio ADM lança séries sobre empreendedorismo. O Giro de Notícias está no ar. No dia 12 de janeiro, conselheiros federais se reuniram e elegeram o administrador Wagner Siqueira para presidente do CFA e o administrador Carlos Henrique Mendes como vice-presidente para o Bienio 2017-2018. A votação, por meio do voto secreto, aconteceu em Brasília, na sede do CFA e teve a presença dos 27 estados. Wagner foi eleito com 67% dos votos. Já pela tarde, a comunidade da administração conheceu também os nomes dos novos diretores e vice-diretores das câmaras que compõem o CFA. As eleições foram transmitidas ao vivo pelo CFA TV, TV Web do Conselho Federal e pela Rádio ADM. O material produzido encontra-se disponível no canal. Acesse youtube.com.br cfa.tv oficial. Atenção! Administradores, registrados e adplentes nos conselhos regionais do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sergipe. No dia 10 de fevereiro, termina o prazo de inscrição para o curso de capacitação de construtores para micro e pequenas empresas. O curso será ministrado pela equipe da Fundação Instituto de Administração, que adotará o formato semipresencial. Inscreva-se acessando cfa.org.br. O sonho de muitos brasileiros é ser dono do próprio negócio. Mas, para a empresa não morrer antes da hora e entrar para a estatística dos negócios mal sucedidos, é preciso muito preparo e planejamento. Pensando nisso, a Rádio ADM produziu a série Empreenda-se, composta por cinco episódios, que mostra como nasce o próprio negócio, como escolheu os sócios, qual a melhor hora para empreender, além de dicas sobre livros e oportunidades. Ouça a série especial na Rádio ADM. Acesse www.radioadm.org.br Então, pessoal, hoje nós não teremos dicas ADM. Mas não fique triste. Você sabia que desde o dia 12 de janeiro, o Conselho Federal de Administração está sob uma nova direção? Isso mesmo, a gestão foi renovada. E para aproximar você e o CFA, a equipe do Giro de Notícias conversou com o novo presidente da autarquia, o administrador Wagner Siqueira. O filho do patrono da administração foi eleito no dia 18 de outubro conselheiro federal pelo estado do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, se candidatou para concorrer à presidência do CFA, onde foi eleito com 18 dos 27 votos. Wagner Siqueira é autor de diversos artigos em que inovação e modernização são palavras constantes. E nós procuramos saber o que você, profissional, pode esperar da sua gestão nesse sentido. Confira! Inovar, não basta pensar coisas novas, é preciso concretizá-las. Criatividade, sim, é penso novo, é preciso realizar. Então, o inovar, no meu caso aqui, em relação ao Chego, que é o Conselho Federal, é como você trazer o Conselho, que tem tecnologias ainda boas, mas atrasadas, muito próprias em relação ao século XX, para trazê-las para o século XXI, em relação a tecnologias de informação em geral. quando a gente fica pensando ainda nas relações de inovação, eu penso logo em sistema de Big Data na fiscalização. O sistema de Big Data é absolutamente conhecido no mundo inteiro e praticado no Brasil pelas grandes organizações. como é que você vai fazer fiscalização dentro do sistema tradicional? do fiscal indo à empresa, à porta da empresa, pedindo cadastro? Não. No sistema de Big Data, a gente massifica o processo de fiscalização com certeza de dados e documentos em função ou do registro do CNAE principal, secundário, filial ou sede, ou também em relação, por exemplo, ao CBO, onde você tem os profissionais que são registrados e que se declaram administradores. Um conselho como o sistema de representação e de entidade de classe é fundamentalmente comprometido com fiscalizar. A nossa função é fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. E, em função disso, registrar. Todo o resto são resultados ou funções, missões, melhor dizendo, auxiliares ou opcionais ou complementares. Mas a essencialidade do conselho é a fiscalização. A tecnologia deve estar a serviço disso. Existe essa tecnologia consagrada na atividade em geral, apenas os conselhos profissionais é que não se valem dela. Nós, com o Conselho de Administração, temos que dar o exemplo. Não tenho dúvida que as demais profissões logo virão a reboque dessas tecnologias que vão ser aplicadas aqui no Conselho Federal ao longo desse ano de 2017. Por hoje é só. O Giro de Notícias fica por aqui e até a próxima. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então não esqueça de dar o seu like. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva.